Olá meus amigos aqui estamos de novo aí com o canal observador numismática hoje com essa belíssima moeda uma moeda muito bonita né e tem uns valores é bem bem legais aí né e tem essas moedas aqui essas fotos da semana elas elas têm esse 59 centímetros cada uma tá aqui não aqui ela tá com com 29 né 30 a tela toda então e elas são imagens grandes né essas imagens aqui ó são bem grandona tem ela tá com 59 centímetros cada uma tá vendo aqui ó e aí você pode indicar para dois metros se quiser tá fazer painel eu vou fazer um painel para minha sala com as moedas dessa aí grandona assim então nós vamos lá para o que interessa né eu quero dar todos os detalhes da moeda aqui para vocês hoje né inclusive eu quero eu sempre deixo na descrição porque tem alguns outros colecionadores que são inscritos no canal que são deficientes visuais por isso eu coloco bastante informação na telinha ali tudo né tem gente que até já reclamou que tem muita informação fica muito poluído né mas é por causa desse pessoal aí tá eu não sei como é que eles fazem mas eles dão jeito eles colecionam moedas e lê tudo que tá escrito aqui no canal então por isso eu escrevo tudo ou todas as informações tá bom um abraço a todos vocês aí tá meus amigos vamos lá então aqui está moeda série ilustres 50 centavos presidente dutra ele presidiu em de 1948 a 1956 né e aqui está a informação aqui ó uma observaçãozinha eu rico gaspar dutra que é o nome dele da verdade né não completo é foi um militar brasileiro décimo sexto presidente do brasil entre 1946 a 1951 acho que foi a série da moeda desculpa é na verdade ele governou até 51 e umas mudanças foram até 56 eu nasci em 52 nessa época aí ó o presidente dutra então a série ilustres né presidente dutra o universo tá lá ele e o nome brasil e o valor e o reverso valor 50 centavos e a data em cima do valor da estrela e tal que você tá vendo aqui tá o cinquentão aqui centavos embaixo em 1948 embaixo porque eu peguei uma de 1948 né que ela tem várias metas estrelinha em cima entre parênteses aqui ó tá o 50 aqui presidente dutra estrelinha brasil e a refígio dele aqui é só isso mesmo a moeda é bem simples mas muito bonita pela cor dela né eu vou ter esse fundo vermelho para combinar melhor característica material bronze e alumínio diâmetro 21 milímetros é uma moedinha razoável né peso 5 gramas espessura 2 milímetros bordo liso aqui a a titulagem a composição do metal né cobre 900 alumínio 80 zinco 20 né para fazer o mil né eixo da moeda reverso eixo horizontal e essa moeda eixo horizontal aqui o desenho que você vê que ela gira para frente ou para trás né não gire para o lado porque ela não é medalha ela é essa moeda aqui que é eixo horizontal e aqui nós temos um ano que saiu né 48 até 56 produção o mbc soberba e flor de cunha vou citar assim ó direto para você não ficar tem que falar toda vez aqui lá né então de 1943 saiu 31 31 milhões 842 mil moedas e o valorzinho dela é baixinho aqui né 1 e 54 reais 15 reais né na sequência de mbc soberba e flor de cunha em 48 ainda tenha de reverso invertido ela custa 50 reais mbc soberba 120 400 reais a flor de cunha você tem uma dessa bonitona aí aí já tá com a grana boa a de 49 saiu 11 milhões de 2932 mil moedas baratinha 2 reais 6 reais 20 reais a de 1950 também 2 reais 6 reais 20 reais 51 2 reais 6 reais 20 reais 52 a mesma coisa 2 reais 6 reais 20 reais a de 53 1 50 4 reais 15 reais porque saiu uma quantidade maior de moeda ficou mais barata mesma coisa aqui ó a de 54 1 50 4 reais 15 reais e 55 1 50 4 reais 15 reais e 55 saiu reverso horizontal né eu tenho uma reverso inclinado aqui bem desse ano aqui aqui mesmo ela tá 35 80 250 uma graninha legal né depois tem a reverso invertido vai 50 reais 120 e 400 reais olha só depois vamos para mim o 956 onde tem a marinha normal 1 e 54 reais 15 reais e reverso horizontal 50 reais 50 reais 90 reais 300 chefe assim estão todas as informações não esquece de dar o like você que gostou do vídeo também pode se inscrever no canal né se você ainda não é inscrito né compartilha com teus amigos aí que que gostariam de saber sobre essa moeda né conhece alguns amigos aí só aqui nesse canal aqui né você tem algum amigo aí que é é cego né ou deficiente visual né falar para ele que esse canal aqui é faz um trabalho legal que vocês vão poder entender tá bom um abração a todos e até mais